Nós vamos falar sobre SMTP. Esse protocolo, pessoal, é um dos que mais caiu em provas de concurso até hoje. E o que ele significa? Então vem comigo, vamos acompanhar passo a passo. O SMTP é um protocolo que pertence à camada de aplicação do modelo TCPIP, que é o modelo usado para a internet, e o seu significado é Simple Mail Transfer Protocol, quer dizer, um protocolo de transferência de e-mail simples, padrão. Ele pode ser chamado, em alguns casos de prova, também de servidor, o servidor SMTP ou o protocolo SMTP. Isso porque o servidor SMTP é o que responde por esse protocolo, certo? Então, conceituando teoricamente, o que faz de fato o SMTP? Observa, ele é o servidor ou o protocolo responsável pela saída, ou melhor dizendo, pelo envio das mensagens de correio eletrônico. Quando eu digo saída, envio ou ainda entrega das mensagens de correio eletrônico, eu penso no SMTP, porque existem também os protocolos para recebimento de e-mail que vamos ver nas próximas aulas, como o caso do POP, como o caso do IMAP, mas o SMTP é para enviar mensagens de correio eletrônico, enviar mensagens de e-mail. Repetindo que as provas podem colocar enviar, podem colocar dar saídas mensagens de e-mail, ou ainda realizar a entrega destas mensagens de e-mail, certo? Outro ponto importante, como eu disse, ele é um protocolo que pertence à camada de aplicação. Isso porque ele responde a uma aplicação importante usada na internet, que é correio eletrônico. Ele é o principal protocolo de correio eletrônico. Vamos verificar isso na prática. Olha ali, eu estou redigindo uma mensagem de e-mail no meu computador e agora eu resolvo enviar essa mensagem de e-mail. E aí o protocolo que se utiliza para enviar essas mensagens de e-mail é justamente o protocolo SMTP, utilizado, repetindo, então, para o envio das mensagens de correio eletrônico. Bem, vamos resolver agora uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Determine o principal protocolo de envio de e-mail eletrônico. Aí não tem dúvida, acabamos de ver a resposta, a letra B de Brasil, o SMTP. Não era a letra A, FTP, porque FTP é o protocolo para transferência de arquivos. Não era a letra C, porque o POP3 é um protocolo para recebimento, para entrada das mensagens de e-mail. Não para saída, para saída é o SMTP, para entrada, aí sim é o POP3. Quando ele diz envio lá no enunciado, envio quer dizer saída ou entrega, que é o contrário do POP3, que é para recebimento, para entrada das mensagens de e-mail. O UDP também não era a resposta, o UDP é um protocolo da camada de transporte, assim como o TCP também é, que é um protocolo não orientado à conexão, porque ele não verifica a integridade dos dados na sua transmissão da origem ao destino. Então ele não tem uma relação aqui imediata com a ideia do SMTP. Beleza, pessoal, B de Brasil para essa questão. Vamos fazer mais uma questão sobre esse assunto? Então vem comigo mais uma questão aí, que ele só muda um termo, quer ver? O protocolo de entrega de mensagens mais utilizado pelo serviço de correio eletrônico é letra SMTP, letra BHTTPS, letra CIMAP4, letra DSNMP e a letra E-POP3. Aqui muito importante é que a questão, naquela questão ele tinha dito na anterior, envio, envio, e nessa questão foi usado o termo entrega, o que é a resposta para o SMTP também. O SMTP pode vir com protocolo de saída, tá certo? Pode ser protocolo de entrega e protocolo de envio de correio eletrônico, tanto faz, saída, entrega ou envio. Não era o HTTPS, HTTPS é o protocolo para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. O HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, acessa páginas da web com conteúdo criptografado. Não era a letra CIMAP4, porque o IMAP é um protocolo também para acessar as mensagens de e-mail, mantendo sincronia com o servidor, mas aí é para ler essa mensagem de e-mail, para recebimento dessa mensagem de e-mail, não para o envio, não para a entrega. A letra D-SNMP é o protocolo de gerenciamento de redes, serve para gerenciar redes de computadores, verificar possíveis falhas na rede, inclusive corrigir algumas falhas e até mesmo impedir que essas falhas voltem a acontecer. nada tem a ver com envio de e-mail, o SNMP, o SMTP sim é para enviar e-mail. E o POP3, como eu já disse antes, é para recebimento de e-mail para a entrada das mensagens de correio eletrônico. Então a única alternativa correta aqui de fato, a nossa letra A de América também para essa questão.